Estou aqui ao lado de Evaldo Barbosa, tudo bem Evaldo? Tudo bem Joelson, boa tarde mais uma vez e boa tarde a você que nos acompanha. Evaldo Barbosa, a semana foi movimentada em Brasília, não faltou episódios ao longo dessa semana em Brasília, embora muitas coisas não tenham sido solucionadas. Ou quase nada, né? Ou quase nada. É verdade, foi uma semana movimentada nessa apresentação, era para ser voltado a reforma política na Câmara dos Deputados, no entanto, a falta de acordo mínimo possível para garantir a aprovação de matérias, a polêmica acabou tomando conta e o certo é que não saiu do zero a votação de novas regras para as eleições do próximo ano. Mas tem um detalhe, se essas regras tivessem sido implantadas na última eleição municipal, a composição da nossa Câmara de Vereadores não seria essa que está hoje, Evaldo? Seria outra, e você se refere a um mecanismo que está sendo discutido com muita força lá na Câmara Federal, que é exatamente o distritão, ou seja, aquele voto majoritário, eleitos os mais votados. Se essa regra fosse aplicada no ano passado, na eleição municipal, 30% da Câmara não seria a que está hoje no plenário da... Uma mudança tão grande assim? E é porque a mudança já foi grande em relação à gestão anterior. Foram 14 novos vereadores, mas como foi muito pulverizado, então acabou prevalecendo muito a força das legendas, das alianças proporcionais, e tirou muita gente que teria voto suficiente para ser eleito num sistema distritão, acabou ficando fora. Então vamos acompanhar na reportagem de Evaldo Barbosa, em Tempo Real. Em 2016, foram eleitos 14 novos vereadores em Teresina. Foi a maior renovação na história do Parlamento da capital. Se o sistema de votação fosse o chamado voto distritão, em que os eleitos são os mais votados, 8 dos 29 vereadores não estariam aqui no plenário da Câmara Municipal de Teresina. Uma diferença de quase 30% em relação ao pleito de 2016. O vereador Del Lido Moura foi eleito com 3.369 votos. Se o sistema fosse o distritão, estaria fora da Câmara. Eu sou contra, mesmo sendo favorecido com esse sistema. Por quê? Porque eu acho que a política, necessariamente, precisa de renovação. São novas ideias, são novas questões que são colocadas, novos grupos da sociedade que se reorganizam a todo momento. Assim também como eu acho que, por exemplo, o fim das coligações é algo necessário hoje na política. Assim também como eu acredito que isso vai passar no Congresso Nacional. O distritão, eu já tenho minhas dúvidas. Eu vejo uma pressão muito grande por parte daqueles e daquelas que pretendem entrar na política, o que eu acho que é saudável. Pedro Fernandes foi o 29º mais votado em 2016, com 3.505 votos. Não foi eleito e só é vereador por licença do titular. Só conquistaria o mandato no voto pelo sistema majoritário, ou distritão. Eu acho correto. Eu acho, assim, que tem que ser o mais bem votado. Porque eu já venho de uma campanha em 2004, 2008, 2012, 2016 e desgasta muita pessoa. Você fica dentro e sai. Eu não sou contra, assim, né? Porque hoje estão os colegas aqui que foram pela legenda, mas o normal seria o mais bem votado. Mas na Câmara Municipal de Teresina, a reforma política é defendida além do simples sistema de votação. Torço muito para que a Câmara Federal consiga chegar a um entendimento, mas para que faça a reforma política como um todo. Com o modo de eleição, se é o mais votado, se não é. Com o financiamento de campanha, se é privado, se é público, se não é. Se não teria nenhum tipo de financiamento, se seria pessoa física, se seria pessoa jurídica. Então, são esses pontos que têm que ser debatidos. E não só se vai ser eleito com mais, se vai ser eleito com menos, se vai ser eleito no distritão, no distrital misto. É, está todo mundo cheio de dúvida, até para a montagem das estratégias. Está todo mundo esperando e com o passo de espera mesmo para ver o que é que vai acontecer em Brasília. Todo mundo trabalha, se esforça, procura cacifar seus partidos. Agora, decisão mesmo de estratégia, é melhor esperar o que vai acontecer com a reforma política, Joelson. Está certo, Elivaldo Barbosa. Então, Elivaldo, um assunto que está sendo muito discutido em todos os lugares, inclusive ontem nós fizemos uma reportagem aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito da violência contra a mulher. A violência contra a mulher. A violência contra a mulher, houve um debate em relação às categorias que mais agridem ou agrediam as mulheres, e aí fazendo referência à construção civil. E isso houve um retorno, uma virada nesse cenário com políticas públicas para evitar essa violência. A Câmara de Vereadores também entra no debate. Exatamente. Faz uma discussão em torno dessa questão da violência doméstica. E faz também adesão ao movimento mundial, que é de iniciativa dos homens contra a violência praticada à mulher. Vamos acompanhar, Elivaldo Barbosa. Foi uma sessão especial e diferente na Câmara de Teresina, com maioria masculina no plenário. E foi a secretária municipal executiva de políticas para a mulher que explicou o sentido da sessão do parlamento que aderiu à campanha do Laço Branco. É uma campanha que tem o objetivo de estar em lugares onde majoritariamente estejam homens, e lugares que historicamente se dizem lugares apenas de homens. A ideia é Laço Branco, homens pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são os homens enfrentando esta causa junto com mulheres. A sessão foi dirigida pelo presidente, Jeová Alencar. E os vereadores confirmaram adesão à campanha. Essa luta não pode ser feita somente pelas mulheres, mas também pelos homens, compreendendo que nós fazemos parte da mesma sociedade e que devemos respeitar, acima de tudo, as diferenças que existem. Então, acho que é uma campanha que só tem a somar e que hoje está sendo aqui aderida pela Câmara de Vereadores e que, com certeza, nós vamos levar ela e espalhar o máximo possível por Teresina. A campanha é belíssima, que não coíbe, que não pune apenas a violência física, como foi bem colocado, que é a violência psicológica, diversas violências que ainda são constantemente observadas aqui em Teresina. E em diversos casos que a gente tem visto de feminicídio, então a Câmara Municipal mostra seu papel aderindo e se juntando nessa campanha do Laço Branco. Ele vai dar autoridades, pessoas que representam a população fazendo adesão a essa campanha, o que é muito positivo. Positivo, oportuno, mobiliza a sociedade e temos que tirar essa chaga da nossa sociedade, que é essa marca de violência praticada à mulher. Temos que varrer essa característica, estipá-la completamente e isso depende muito do envolvimento, da entrega e, sobretudo, do compromisso de homens, mulheres e toda a sociedade contra a violência praticada à mulher. Elivaldo, vamos voltar a falar a respeito da expectativa para a reforma política. Vamos falar direto com Brasília? Ah, vamos lá. A coisa está acontecendo, vamos falar com o Délio Rocha, que está ao vivo conosco. Ao vivo, Délio Rocha, pode nos ouvir, Délio, para falar a respeito das expectativas, lá direto de Brasília, sobre a votação da reforma política. Délio Rocha? Está sem retorno, caiu o retorno do Délio, viu? Caiu o retorno do Délio. Pode, o Délio, caiu o retorno do Délio. Délio Rocha, pode nos ouvir, o Délio? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. Olha, hoje existem mais dúvidas do que certezas em relação à reforma política. E fica até difícil fazer previsões sobre o que deve acontecer na próxima semana no plenário da Câmara, quando os deputados voltam a se reunir para decidir sobre o texto da reforma política. Olha, o que foi decidido até agora foi só o fim daquele 0,5% da receita corrente líquida que seria utilizado num fundo de campanha, o que corresponderia a 3,6 bilhões de reais. Isso não existe mais. O que deve acontecer agora é que a Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional deve fixar um novo fundo e o montante deve ser decidido a cada eleição. Agora, diante de incertezas, de prazos apertados e de falta de consenso, fica aí difícil saber o que vai acontecer. E é possível que tudo fique igual ao que está agora. Quer dizer, Joelso, aquela coisa de nadar, nadar e morrer na praia. E sobre isso eu conversei com o deputado Atila Lira e ele também falou como o seu partido, o PSB, deve fazer a travessia nesse momento difícil da política brasileira e em especial dos partidos políticos. Nós vamos examinar a reforma política por os grandes itens. Sistema eleitoral, financiamento de campanha, se é distritão, se é distritão misto, cláusula de barreira, fim de coligação. Então vai ser muito assim didático e muito organizado, o que vai permitir que na próxima semana nós possamos concluir. O distritão, todo mundo sabe, é o mais votado. Eu mesmo vou votar nessa matéria com o compromisso legislativo de nós incluirmos o distrital misto, que é o proporcional atual, mas a lista fechada para o pleito seguinte de 2022. Mas para 2018 vou votar no distritão, mas eu não tenho a certeza de que será uma matéria vitoriosa. É muito dividido, o quórum é um quórum qualificado, ou seja, o número de votos para aprovar. São 308 votos, dois textos do Congresso, matéria dividida. Deputado, o seu partido passa por um momento difícil e dentro dessa conjuntura do país aí, muita crise. Como é que o senhor acha que depois de votado, todos esses temas aí no Congresso, como deve sair o seu partido? Eu creio que vai sair assim dividido, mas vai, de qualquer jeito, ter um encaminhamento político, democrático. Isso está acontecendo em todos os partidos. PMDB, PSDB, esses partidos todos estão se revendo, se restaurando, se reorganizando. A nível nacional, nós deveremos ter uma coligação, possivelmente, com o PSDB. E a nível estadual, o Wilson Martins é que está liderando aí, juntamente com outros partidos, uma candidatura alternativa para o governo e os candidatos ao Senado. Está aí confirmando a liderança de Wilson Martins, né, nesse bloco de oposição, Aníbal do Barbosa. É, exatamente, João Alisson, o que pode acontecer aí com o deputado Atina, deputado Heráclito, saindo do PSB? Eles saem do PSB, mas não sairão da oposição ao governo do Estado. A tendência é essa. O presidente Wilson Martins, do PSB, tem dito isso. Olha, eles podem até deixar o partido como essa tem sido a tendência por razões nacionais. Agora, num bloco de oposição no Estado, eles vão continuar. Está certo, então. Olha, mas vamos falar agora a respeito dessa desaveça que houve no PSDB, que resultou em uma reunião nacional ontem com cobertura de Délio Rocha. Délio, a situação no PSDB parece que está mais tranquila nesse dia de hoje? Olha, João Alisson, a reunião de ontem na sede nacional do PSDB serviu para algumas arestas. Mas isso não quer dizer que as divergências no partido acabaram. Pelo contrário aí. Só que agora, não só a figura do presidente, Michel Temer, vai dividir o partido. Tem aí também outra questão mais importante que pode dividir ainda mais o PSDB, que é a indicação do candidato do partido à presidência da República. Atualmente, já tem aí o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que há muito tempo é pré-candidato do partido, só que ele pode se confrontar com o prefeito de São Paulo, João Dória. Quer dizer, a gente pode ter aí uma guerra entre criador e criatura, já que o prefeito de São Paulo foi indicado para o cargo, para concorrer ao cargo, pelo governador Geraldo Alckmin. Por enquanto, o governador Geraldo Alckmin tem mais poder dentro do partido, né? Principalmente entre os caciques, entre as lideranças mais antigas. Só que, Geraldo Alckmin, só que, no caso, João Dória, sabe que precisa se apresentar para o país, se tornar popular, para que aí sim tenha mais visibilidade, ganhe mais poder. Ele sabe que precisa disso, né? Porque, dependendo da pontuação na pesquisa, o apoio dentro do partido pode mudar. E não é à toa que João Dória está viajando pelo país inteiro. Esse ano ele já foi homenageado em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Salvador, em Recife, em Natal. Quer dizer, no final do ano aí ele está com muitas milhares. Se ele viajasse de avião de carreira, certamente no final do ano aí já teria acumulado muitas milhas. E certamente deve bater o recorde como político que recebeu mais títulos de cidadania nesse ano. E ele pode, inclusive, receber mais um em Teresina. E, nesse sentido, eu queria até saber aí do Elivaldo Barbosa, ele que é sempre muito bem informado, em que pé está essa questão do requerimento que pede o título de cidadania para o prefeito João Dória. É com você, João Elson. Tá certo, muito obrigado. Délio Rocha, direto de Brasília. Obrigado, Délio, pela participação. Elivaldo Barbosa, o Délio deixou a pergunta para você. Pois é, Délio. Tem sim, tem resposta para isso, Délio. O título está bem encaminhado. Ele será reapresentado na próxima semana pelo vereador Luiz André, do PSL. E, seguramente, vai ser aprovado dessa vez. Já tem mais de 20 assinaturas. Portanto, é um coro já suficiente para garantir a aprovação. Só tem um senão que eu percebi hoje lá na Câmara Municipal. A vereadora Graça Amorim, que é líder do prefeito na Câmara, disse que manterá o seu voto contra. Como é? Manterá o voto contra, alegando razões jurídicas, legais, que fere, na visão dela, ela que é muito atenta, é advogada, inclusive, fere o que está determinando lá o regimento da Câmara e a lei orgânica do município, algo assim. Ou seja, ela alega razões legais, jurídicas, para manter o voto contra o título de cidadania ao João Dória Júnior. Ela não está nem na agenda de conversas do prefeito Firmino Filho, que entrou em campo, entrou em campo para defender, exatamente, para mobilizar a sua bancada, que é amplamente majoritária na Câmara, e garantir a aprovação sem problema, sem dificuldade, do título de cidadania teresinense a João Dória Júnior. Agora, Graça Amorim não está na agenda, mas também não tem problema. Ela não será afetada na sua condição de líder do prefeito. Isso se deve, sobretudo, ao desempenho da vereadora na defesa da gestão tucana aqui na capital. Tem tido, assim, um trabalho irreparável, exemplar. Todo embate que tem com a oposição, ela lidera bem a bancada aliada e impõe derrotas à oposição. Agora, nesse ponto, ela não muda de opinião. É impressionante. Levaldo, vamos admitir, aliás, vamos combinar, vamos concordar aqui, que não é a mais difícil das tarefas derrotar a oposição lá na Câmara, correto? Nenhuma. Não é. E no momento que o prefeito precisava dessa gentileza... Eu ainda estou ainda, inclusive, postei uma nota com o que eu conversei com a vereadora Graça Amorim, mas eu estou ainda com o pé atrás. Eu só acredito vendo. Só acredita vendo? Não, não. O prefeito conversar com a vereadora, a vereadora, é isso, isso é uma cortesia, isso é um reconhecimento, isso não é compromisso logo, direto, não. A senhora pode até ser contra. Até a oposição, prova esse título aí, por que tanta polêmica. E, aliás, isso que o Délio colocou é verdade. O João Dória Júnior está percorrendo todos os locais onde ele não é ainda tão popular ou tão conhecido, como o Nordeste de Minas Gerais. É verdade. Está travando uma disputa política. É um título que tem, na verdade, além de qualquer tipo de serviço ou de integração com o Teresina, ele tem, na verdade, uma conotação 100% política. Ele está realmente nessa busca de uma visibilidade, nessa disputa interna do PSDB para saber, na hora da decisão, quem está melhor, Dória ou Alckmin. Eu imagino que o PSDB vai ter a lucidez suficiente para escolher quem estiver melhor ou será o candidato. E nessas horas, quem foi, vamos dizer, o apadrinhado não reconhece padrinho, né? Não, aí não vale mais nada. Para as pesquisas... Ele foi apadrinhado em 2016, na eleição de prefeito. 2018 é outra eleição, é outra situação completamente. Esqueça esse negócio de apadrinhado. Em política, a gente não tem essa história, não, viu? Ele volta. Obrigado. Bom, Joelson, eu só queria, porque eu anunciei, eu já recebi várias ligações, Joelson, da história lá da Codevácio, né? Ah, sim, da Codevácio. Sim, é verdade. Joelson, você já sabe, você já viu aquele climão, que a gente chama de climão, né? Já. Aquele ar de indiferença. Ah, para lá e para cá. Aquela coisa chata. Chata. Desconforto. Desconforto, é verdade. Foi assim o clima que apareceu lá na solenidade de posse de Avelino Neiva, na Codevácio, entre o deputado Heráclito Fortes, o patrocinador da indicação de Avelino Neiva, e Henrique Pires, que é o secretário nacional de turismo do Ministério do Turismo. Foi lá, foi cá, foi lá, vem cá, não, um para lá, outro para cá, não sei o quê, só não deu discussão verbal, mas a indiferença foi total. Bom, por que que isso aconteceu? Sabemos que existe uma disputa, sempre existiu, desde a eleição de 2010, entre Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Heráclito Fortes. Os dois disputavam a indicação da presidência da Codevácio. Henrique Pires era o preferido de Ciro Nogueira. Era o preferido de Ciro Nogueira. Foi preterido. Não, ele não venceu essa disputa. Levou a melhor Heráclito Fortes. Ficou o resquício, né? Ficou aquele trauma. Mas, logo depois, soube até que teve consequência na nomeação do juiz, novo juiz aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Juiz da cota dos juristas, no lugar do juiz que compõe a Corte Eleitoral do Piauí, Agrimar Araújo, que foi agora Astrogildo Mendes, o escolhido, o nomeado na semana passada. Havia uma disputa aí entre os juristas, entre Charles Marques e Astrogildo Mendes. Havia uma torcida de Heráclito Fortes por Charles Marques. Ciro Nogueira até apoiava também, não tinha nenhuma dificuldade, mas quando soube que Charles Marques era apoiado por Heráclito Fortes, ele, vamos apoiar Astrogildo Mendes. E foi o nomeado. Nossa, venda ali, Valdo. Os bastidores têm muita disputa, têm muita movimentação. É claro que o doutor Astrogildo, o nomeado, vai exercer a sua atividade no TRE totalmente acima, ou assumindo a condição de magistrado e com absoluta isenção, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora que acaba tendo algum tipo de desdobramento político, tem, não tenho a menor dúvida também, e é normal até que aconteça isso. Só o Elivaldo Barbosa sabe dessas informações dos bastidores da política. Elivaldo, muito obrigado pela participação, Elivaldo. É isso, Jair, um bom final de semana, porque por hoje é só.